Ah, papo do reino, é o barca na batida, neguinho, quem diria? É jochevoso, tá? Se quiser, né? Ah, ah, faço vários, corre pra embrasar com essa louca Gosto tanto dela que até largue a boca Mas ela só goza com os cara que é envolvido Vem beber whisky aqui na mesa do bandido Vem todo dando pra você e pra favela toda A tropa do Serrão, fonde a noite toda Já visei antes Que minha xereca adora um pau de tome Toda no pra você e pra favela toda A tropa do Serrão, fonde a noite toda Te avisei ontem Tu que mexer é que adora Pau de pau de pau de pau Tu que mexer é que adora Pau de pau de pau Tu que mexer é que adora Pau de pau de pau Pega leve, bacana no beat Tu que mexer é que adora É sucesso É mano, DJ Faço vários, corre pra embrasar com essa louca Gosto tanto dela que até largue a boca Mas ela só goza com os cara que é envolvido Vem beber uísque aqui na mesa do bandido Tô dando pra você e pra favela toda A tropa do serrão, fonde a noite toda Te avisei ontem Tu que mexer é que adora Pau de pau Tu que mexer é que adora Pau de pau Tu que mexer é que adora Pau de pau Tu que mexer é que adora Pau de pau Tu que mexer é que adora Pau de pau Tu que mexer é que adora Pau de pau Tu que mexer é que adora Pau de pau De todo Tô dando pra você e pra favela toda A tropa do serrão, fonde a noite toda Te avisei ontem Tu que mexer é que adora Pau de pau Tu que mexer é que adora Pau de pau Pega leve, barca no beat